A água não é um recurso que é utilizado somente para o consumo humano, é utilizado para diversos outros, principalmente para transporte, que também é um meio de conexão. O rio Amazonas, que banha toda a região, nasce lá no Peru e atravessa a Amazônia e deságua no Oceano Atlântico e isso causa uma conexão. O que ocorre nas nascentes afeta toda a população que vive ao redor do rio. Não basta só que as instituições, órgãos e entidades da região se unam para fazer o desenvolvimento sustentável da região. É preciso que haja um movimento de todos os órgãos e de toda a sociedade, a nível nacional e principalmente internacional. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa ajuda na pesquisa, desenvolvimento e inovação, promovendo novos conhecimentos, grande parte traduzidas em produtos, processos e serviços para a agropecuária. Desde tempos remotos, os seres humanos construíram suas civilizações ao redor de grandes bacias hidrográficas. A água é elemento vital para todas essas culturas. Os programas e ações confirmam que é possível trilhar um caminho de desenvolvimento compatível com a sua riqueza natural, com sua gente e com sua variedade cultural. O maior bem da humanidade está em nossas mãos. O que você está fazendo para a preservação deste tesouro? A água, terra, planeta... Amém.